MÚSICA Então tá aí, muito boa noite amigos da Xtreme TV, amigos da Vorksiris, amantes do automobilismo virtual. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de velocidade. Sejam todos muito bem-vindos aos 300 km de Monza. O circuito de Monza são 5.793 metros, então serão 52 voltas para que nós possamos atingir aqui os 300 km. O 16º é o Lino Paladino, com seu Alfa que a gente vê de longe. O carro do Lino não há como confundir. Eu da T-CPR, gosta sim, viu? Não há qualquer dificuldade em saber quem é você. Elísio Neto vem ali na 15ª. E a partir de agora, está valendo e olha só como não largou nada bem o Mateus e olha o Brock. Olha o Brock dando o bote para assumir a ponta. Vem também ali o Tonga Guardia por fora. Vai ser interessante essa é a primeira variante. Vamos ver como é que os carros passam por aqui. Não, já tem contato, já tem Gilson Rodrigues atravessando no meio do pelotão. Confusão, confusão, confusão. Olha aqui na frente a mudança, hein? Olha aqui na frente a mudança. Tonga Guardia assume a ponta. Tonga Guardia assume a ponta. E a gente trava a imagem aqui para você ver a passagem dos carros de Spin com Gilson Rodrigues. Divaldo Espíndola envolvido também nessa salada. Muita confusão nessa primeira variante. Essa largada em Monza é sempre um ponto complicado. Já pulou para a segunda colocação. O Mateus já recuperou mais um posto ali. O Fabrício Mateus, o Brock, que acaba caindo para a terceira de novo. O Brock que havia largado muito bem, não conseguiu ver esse início de corrida aqui no circuito italiano dos 300 km de Monza da Vox Rives. E o Emerson Barina também batalhando com o Lino Paladino. Nós já vamos ali com seis minutos de corrida. Naquela história que eu dizia, o pessoal disputa a posição mesmo. Só que não dá para seguir esse ritmo aí durante duas horas, né? Impossível. É, vamos ver como é que vai acontecer o comportamento dos pneus, né? O pessoal está fritando bastante os pneus nas frenagens. O décimo terceiro é o André Suti, está na batalha com o Lino Paladino, ó. Lá vem o Lino, hein? Lá vem o Lino para colocar por dentro ali, vai assumir com isso o décimo terceiro posto. Vamos ver se ele conclui a trapassagem lá embaixo. Na variante Ascari é complicado passar Ascari, né? É muito complicado. Mas ele tenta, ele não só tenta como ele consegue. Faz a ultrapassagem ali o Lino Paladino. Assume a décima terceira colocação. Com isso o André Suti cai para a décima quarta. Exatamente, momento importante da corrida, né? Da primeira parada em geral. O pessoal estava bem no cheiro do combustível, não estavam me falando. Mas o motivo da bandeira amarela, não sei se tu pegou, foi que o Marcelo Oliveira teve um furo de pneu. Ele estava muito lento, já chegou a parar no meio da marreta. E fui obrigado a acionar a bandeira amarela para a questão de segurança. Boa, boa. A gente mostrou assim aqui no replay a pancada ali do Marcelão. Na sequência, o acesso do safety car virtual, né? E, ó, o Elisa está esperando vaga ali, hein? Eu acho que tem uma... Ih, rapaz, tem um trânsito por vaga ali, ó. Todo mundo buscando vaga. O Elisa vai conseguindo chegar agora. Aguardando ali ainda algum carro sair. O bom é que pelo menos... Meu Deus do céu, o que que é isso? Com o Emerson, Tcherkowski e Ciro Santana. Mas chapuletaram forte ali. Na reta que antecede Ascari. O Emerson vinha forte. Os dois vinham, na verdade, muito forte. E não perceberam que se aproximavam. Talvez o Ciro tenha percebido, o Emerson não, olha só. Junto com o Emerson aí, ó. 140, 150. O Ciro vai reduzir. Nossa! Eu não sei se o Emerson estava desconcentrado, se ele estava vendo alguma outra coisa. Mas fato é que a pancada dele fez o Ciro andar de costas aqui no circuito italiano. O Ciro tomou-lhe uma panca. Você, ligado? Na Forksiris. Ligado? Nike Ciro TV acompanhando sempre o melhor do automobilismo virtual. Porque você sabe, amigão, a velocidade é o nosso esporte. Artesanarion. Personalize sua ideia. Acesse artesanarion.com.br Everton Rufel Fotografia. Paixão por velocidade. Acesse... Muita corrida pela frente ainda. Diga lá, PP. Boa, mas vamos relargar agora nessa volta. Boa! Relargada a partir deste momento. Vamos que vamos, meus amigos, porque... O Ernesto Brock vai puxando o pelotão. Os carros vão passando o pectinho e da tela pra você. Todos eles enfileirados. Serão 17 carros relargando aqui no circuito de Monza. Ernesto Brock tá na ponta. Ernesto Brock que venceu os 350km de Spa. Venceu os 300km de Hermanos. Será que banquista Triples? Triples coroa para o piloto da HVM. Vamos ver. Vai que relargada. Vão relargar em altíssima velocidade e começa de novo, galera. Se preparem, porque vai começar de novo daquele jeito. Todo mundo de sapato novo. Todo mundo de combustível até o talo. Se segura aqui. Vai ser em desespero. A partir de agora, Ernesto Brock puxa o pelotão. Temos bandeira verde aqui no circuito de Monza. Os blocos vão passando ali pela primeira variante. Sempre um ponto muito complicado. Aqui onde teve muito acidente, agora me parece... O pessoal se respeitando mais. É uma largada e filidiana. Ali já tem gente tentando recuperar posições. Segura aí, Jus. Segurou. Tomou o Totó, mas segurou bonito. É o décimo primeiro colocado. Já vai partindo para cima ali do André Suti. Aí nós temos na nona colocação o Esquitino. Na oitava tem Divaldo Espíndola e Lino Paladino. Batalhando por ali também. Olha só como vai fora da pista ali o Lino Paladino. Já vai dando uma passeada na segunda de lesbo. Perto. Mas é isso aí. Acho que... Enfim. É. Cada um. E a estratégia que eles não estão fazendo é acelerar o tempo inteiro. Mas... E só trazendo a informação. O Emerson Tcherkowski se envolveu no acidente durante a bandeira amarela. Cumpriu um alto drive-thru. Por isso que ele está lá atrás. Cumpriu ali uma auto-penalização. E a gente vai ver nessa disputa aí na quinta. Colocou. Meu Deus. Mas como passou fácil o Paladino agora, hein? O Paladino passou como se estivesse com outro carro. Outra categoria. O carro do EF está bem danificado. Já dá para ver na velocidade reta. E na sétima tem Granada e tem Esquitino. E na oitava tem... 16 horas, horário local. O tempo, se eu não estou enganado, é vezes dois. Posso confirmar daqui a pouco, mas... Na nona... Nossa! Nossa, mas cada bandeira amarela aqui... A novela mexicana volta, né? Olha só, Broca. Ele vinha ali na velocidade normal, cumprindo a presença e fica... E o carro travou. Deu algum problema no simulador, algum problema de equipamento. O Mateusse... Foi o Mateusse ali? Era o Mateusse. O Mateusse... Para tentar... Entender o que estava acontecendo com o carro, ele parou o carro. E aí foi formando uma fila ali de gente que não sabia o que fazer. Olha só a situação. E eu acho que o Mateusse chegou até a bater, quer ver? Espera, eu confesso que nunca me aconteceu algo assim. Já tinha me acontecido em passagem de sessão, mas no meio de corrida nunca foi, nunca aconteceu. Simplesmente os dois pedais acionaram ao mesmo tempo e travou o pedal. Aí quando eu pisava na embreagem eu até conseguia acelerar, mas o carro não saia do lugar. É que coisa, hein? A gente viu ali realmente que o Brock tentava, né? O carro meio que engasgava. Ia e parava aí e parava. O que eu já imaginava se confirma problema no equipamento ali do Ernesto Brock. E como eu disse, uma pena porque era o piloto que estava disputando aí para quem sabe conquistar o sonho da tripla. Esse coroa, o Brock venceu. Valendo de novo em Monza. Recomece em altíssima velocidade dos 300 quilômetros da etapa italiana. Helio Gomberto puxa o pelotão. Emerson Tierkowski fecha a fila aqui em Monza. Lá saiu o Helio. A gente trava a câmera para a passagem dos demais. O sol ainda resiste aqui no circuito italiano. Achei que ele estava se pondo, mas não. Está meio altinho ainda ali o sol. Vai longe ainda. Mas já mudou as referências. Já mudou, Brockão? Já, já mudou. É, quem não... Daqui a pouco é aquela hora que o sol pega de frente algumas coisas. São ali no meio, o cabelo, amigo. Ciro. Tem lugar tranquilo, está todo mundo junto e misturado. E tem Ciro Santana fora da pista. Ciro Santana fora da pista. A gente vai pegar no replay rápido aqui porque a câmera deu uma semi-bugada. Foi parar lá em outra posição dos boxes. E você vê o Ciro como travou tudo ali. E não acertou ninguém, mas perdeu várias posições. E meu Deus do céu. Nossa, tem carro de ponta cabeça. Tem carro de ponta cabeça. Tem carro de ponta cabeça. Tem mais uma bandeira amarela no todo o circuito. Brock do céu. Estou mostrando a força de um carro inteiro. Já não está mais de copia. É, pois é. Enfim. Estava tentando, né? Estava tentando. É, ele pelo menos tem um dos retrovisores ali. O L já não tem mais nenhum. São os dois alfas que estão na tela ali. O carro preto da Piratas e o carro verde da CTR. Olha o Eliso de novo esperando vaga, ó. O Eliso sempre chega depois e fica esperando vaga ali. Os Golf GTI da HVM, da CTR. Para de olho. Vamos ver se vai chegar a escurecer de fato. Mas de fato essa pista aqui também tem iluminação artificial, o que facilita bastante. Granadão puxa o pelotão, hein. Puxa o pelotão Felipe Granada. Vamos ver como é que o pessoal relarga aqui. Já são três bandeiras amarelas. Minha aposta está por um fio, meu Deus. Por um fio. Minha aposta aqui nas bandeiras amarelas. Mas apostei em três e as três já foram. Você vai vendo aí a passagem dos carros. Todo mundo agora um pouco mais... Você tonga guarda então, tonga. Depois você me fala se está certo ou se não está. Prende a língua no céu da boia, tonga guarda. Tonga guarda. São os cinco primeiros na prova. 24. 24 não, 24 voltas. Meu Deus, 34 voltas. 24 voltas para o final. Aqui no circuito. De Monza na Itália, os 300 quilômetros de Monza. Está um tanto quanto amarrado. Muitas bandeiras amarelas, mas... Tem muita coisa pela frente. E se tu passar oito carros. Sim. Sem correr o risco de se meter em confusão. Exatamente. Não tem nada garantido não para Matheus. E Gilson Rodrigues puxa o pelotão. Repomeça em altíssima velocidade. Etapa aqui em Monza. Olha o sol, ó. Olha o líder ficando para trás. E vai ficando ali num lugar complicado. Vem um monte de carro atrás dele. Com isso, o Tonga já assume a liderança. E o Gilson Rodrigues já aparece sem capô. Ali na sexta posição. Toma a totó do Thiago. Fica na frente do pelotão. Está lento. Pulindo o paladinho atrás dele ali. Que situação complicada. Relargada sempre emocionante aqui na TCR. Vai se pondo o sol e vai tendo enrosco daqui, enrosco dali. Vamos ver se consegue se manter ali ainda o Gilson Rodrigues. Vai tentando ficar no meio da pista. Tentando se defender de dois. Aqui atacam ali. Olha o contato com o Emerson Tcherkowski. O Gilson vai um pouquinho perdendo ali a tangência. E com isso, sim, faz a ultrapassagem ali no paladino. Pega a lombadinha assassina ali. E acaba tendo que ceder várias posições. Olha só. Sozinho, sozinho, sozinho. E meu Deus, o Lino passou ali tirando tinta. Aqui eu acho que vai esprezer, mas não tanto. Até porque tem a iluminação artificial, né? É, o Hermanos foi o caos. Aqui está tranquilo. Aqui o sol está dando a sua graça ainda. Olha como agora sim vem para sumir. Só que não, hein? Ih, Marcelão falou aqui não, Granadinho. E vai se defendendo. Enquanto isso, por fora, o Givaldo Espíndola vai atacando e vai passando todo mundo. O Givaldo Espíndola é impulsivo nesse momento. Olha como sai muito mais rápido que o Lino Paladino ali. Ligou o modo turbo ali. O Givaldo Espíndola assumiu a quinta colocação. E foi-se embora. Na parabólica, por fora, pegou a parte suja. Mas mesmo assim, manteve o carro alinhado e conseguiu sair na frente. E para a galera que segue com a gente, segue participando, segue mandando mensagem. Meu muito obrigado a todos. Partilhar também, claro. Mas se puder colaborar com os 50 likes aí, manda o dedo no joinha, sem medo de ser feliz. Enquanto a gente vai vendo essa disputa aí que já conta com alguns carros com os faróis acionados. Olha o Lino ali, olha o Lino como já vem com o farolzão iluminando ali. O carro do Givaldo e o Cherka da mesma forma. Vai todo mundo metendo aquele farol de milha agora aí. E vai ultrapassando. É, rapaz. E vai-se embora, hein. Lino também, por fora na variante Ascari. Olha o pessoal, tá abusado aqui na TCR. Mais uma boa ultrapassagem ali no Paladino, fazendo a ultrapassagem para cima do Givaldo. Veio o Emerson agora também tentando achar o espaço. O Givaldo fica meio que no vácuo ali do Lino. O Emerson tenta por fora. Givaldo recupera. Hum, olha o Givaldo. Olha o Givaldo. O que é isso? Olha o Givaldo também por fora. Se foi leg ou o que foi isso? Conseguiu por fora ali o Givaldo. Espíndola a ultrapassagem para cima do Lino Paladino. Também na parabólica. Parecia que ele estava mais atrás. Do nada ele já apareceu mais à frente. Pareceu que ele perdeu o ponto de freada. Mas não, né? É, pois é. Conseguiu segurar o carro e foi. Eu achei que ele estava... Exatamente, achei que ele tinha perdido o ponto de frenagem que ele ia passar direto. Mas nada. Fez ali a manobra e conseguiu a ultrapassagem. O Lino agora é o sexto colocado. Ele vai tentando abrir, ó. A segunda chiquinha da pista não, Givaldo. Olha como ele vai ali. E passa mais uma vez. E no que passa, perde a posição para o Granado. Se tu manter no replay, mantém no Emerson, hein? Vamos ver o Emerson, então. Atenção artificial, até agora nada também, hein? O pessoal de Monza está... Só na promessa. Está economizando energia aqui. Bandeira vermelha lá na Itália? Ah, mas tem sol ainda. Tem sol ainda. É, se for igual o Brasil, bandeira vermelha é melhor nem ligar, hein? Deixa em si mesmo. Olha o Granado indo para o box. E vem o Granado por pit. Mateusse nos pits. Givaldo nos pits. Lino Paladino nos pits. Xerka também parando. É, o Tonga não parou, não. Mas o Granado vai assumir a segunda posição. Está o Hélio também ali parado. E o... E o Granado, que parou uma volta antes, está contando e muito com essa bandeira amarela para economizar combustível. Vai ali de sexta margem, viu? Granadão. Ah, rapaz. Falando para você, sexta marcha. Só na banguela. Se eu fosse ele, eu desligava, inclusive. Amarrava uma corda ali no golfe do Tonga. Me leva aí, Tonga. Sexta marcha para o Granadão, ó. Giro lá embaixo. Para não ter consumo qualquer de combustível. Mali. Diga lá, meu garoto. E tem uma ilustre presença do... Eu cheguei aqui na metade da transmissão. Eu postei aqui, ó. Deixa eu entrar no servidor que eu termino entre os dez ainda. Mas no automobilista não tem essa. Infelizmente não dá. E os pilotos vão relargar, hein? Era isso, PP, que você ia dizer? Isso, isso mesmo. A gente já está com a finalização do processo aqui. De bandeira amarela e relargada nessa volta. E o Tonga deve ter que parar mais uma vez. O Granado vai agora no modo cruzeiro para tentar... Não, vai no modo qualquer outra coisa. Não, cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro está complicado. Mas vai no modo ecozão. Ficou mais um aí, ó. E o pessoal que parou não deve parar mais. Então são as três estratégias agora. Enfim, a... A organização aí do evento ligou ali, acionou os refletores. O pessoal ilumina a reta principal porque está valendo de novo. E lá vem ali a primeira curva. Vamos ver se todo mundo passa tranquilo. Já tem gente tentando achar espaço para a ultrapassagem. São só dez carros. Metade do grid ficou no meio do caminho. Dez carros vão completando aqui. Nós temos a disputa pela liderança envolvendo ali o Felipe Granada e o Tonga guarda. E o Granado tem chance agora de tentar passar o Tonga. E deixar o Tonga como obstáculo ali para os demais. Porque ele está com o carro mais inteiro. Pneus mais novos. Vamos ver se ele já consegue agora. Ele vai tentando. Vai no limite. Olha, o Granado tentou, mas não conseguiu. O Matheus já viu a posição da ultival do Espíndola lá do Colino Paladino. Agora sim. Agora são aqueles últimos 20 minutos para dar desespero na narradora e desespero na torcida. Se continuar nesse ritmo, podem ir assim até o final. E vai ser aquele extinte no limite para ver quem fica com a vitória dos 300 km de Monza. Por enquanto o Tonga é o líder. Mas tem que parar. Vai ter que parar. Não tem jeito. O argentino vai ter que levar o carro aos box. A não ser que comece a puxar uma bandeira amarela atrás da outra. E quem sabe ele tenha combustível para conseguir terminar a frente. Ih, rapaz. Enrosco. Ih, vai dar dois fora da pista. Pancada ali do Barina com o Espíndola. Emerson, Barina e Givaldo Espíndola. Eu pensei que fossem abandonar os dois. Mas a batida... Eles conseguiram diminuir a velocidade ali. Não chegaram... A bater tão forte assim. Imagem recuperada. Você vai ver que o Barina vem por dentro. Ali num lugar mais complicado. Já não tinha mais tanto espaço. Assim ele coloca e vai empurrando. Tu acostuma com escurecer. Não tá escuro ainda. A hora que a direção de prova obrigar o uso de farol. Aí eles não ligaram. Mas não sei se vai chegar a esse ponto. Exatamente. Vai ficando um pouco mais escuro. Mas ainda dá pra enxergar. Se tivesse um ali com o farolzinho aceso. Pra transmissão, confesso, ficaria melhor. Iluminaria mais a disputa. Manda o Matheus se ligar lá. Alô, Matheus, se liga. Dispulindo chegar mais perto. Isso. Liga que o Mali tá pedindo. O farol. Dá luz alta, dá luz alta. Mas nas retas, ó. Fica bem iluminado. Porque tem iluminação ali do autódromo. Aí dá pra gente acompanhar. Agora saiu ali da reta. Do curvão da parabólica com mais velocidade. Matheus vem pra tomar a ponta. Granado vem tentando recuperar ali a segunda posição. Tonga se defende. Lado a lado, Matheus. Vem pra ponta, Matheus. Assume a liderança. Fabrício Matheus se põe a Forever BR na ponta da corrida. Agora se liga os faróis. O que que é isso? Eu não sei se é estratégia. Eu só sei que o Matheus se passou e ligou. O Tonga foi e ligou também. E aí, Granado? O que tá acontecendo? Então, esse tem sido a obrigatoriedade. Eu não sei o resto se o resto ligou. A transmissão sempre é com atraso aqui. Pra mim, aqui ninguém de boa, hein? Parou, apagada. Dá mais vácuo. E Emerson Marino tomou um drive-thru, hein? Como é que é? Lá vem Matheus. E lá vem Matheus pra recuperar o segundo posto. Passou. Essa essa... Ih, rapaz! E foi no muro o Matheus! Vai ter que esperar todo mundo passar um contato com o Felipe. Granado tentou por fora. Ficou com a parte ruim. Deu um salto ali na zebra. E o Granado com... O Granado tomou daqui? Eu não entendi. Peraí que nós vamos com uma coisa de cada vez. Olha o Matheus e o Granado. O Matheus se passou. Voltou ali meio que... No espaço da pista complicado. E se chocou contra o Granado. E na sequência... O Granado foi desclassificado. Agora eu não sei se foi pelo simulador. O simulador desclassificou o Granado por falta de farol. Aham. O simulador desclassificou o Granado por falta de farol. Típico do Granado. É, esqueceu de configurar o botão. Alguma coisa assim. Ah, Granado. Não adianta. Lá, meu Deus. Só tem isso pra dizer. O Granado só ganha corrida que ninguém vê. Ih, que isso, Felipe Granado? Que que isso, Felipe Granado? Muda tudo no pódio. O Matheus se cai pra quarto. O Eberson vem pra terceiro. Lino Paladini é o segundo. E Tom Gaguarde está a duas voltas de garantia. Vitória aqui em Monza. Que corrida maluco. O Granado esqueceu de ligar os faróis. Granado. Eu não vou falar mais é nada do Granado também. CBA. É, a gente tenta, mas o garoto CBA sempre está pronta. Não adianta. Impressionante. Ele não vai perdoar, gente. Isso é. E agora, será que o Tonga precisa parar ou não? Pois é. Eu acho que não para não. Porque ele está acelerando muito. Não para mais não. Exatamente. É o que eu não vejo ele economizando combustível. Eu acho que se parar é por falta de combustível. Mas não nos blocos. Ele agora... Dá o all-in. É, o all-in. Exatamente. Ele não vai friscar até o fim. E ele tem 4 segundos para gastar a linha ainda em relação ao Lino Paladino. Pode dar até umas tiradas de pé. Mas eu não vejo ele tirando o pé. Eu acho que ele está com tudo sob controle. Está mais na nossa emoção aqui do que qualquer coisa. O Tonga Guardia está ali na volta de número 49. Completando a volta de número 50. São 49 voltas completadas aqui pelo Argentino, que é o líder. Lino Paladino é o segundo. Emerson Tercasco é o terceiro. Olha o Tercasco aí, rapaz. Quarta de Mateusse. Sim, roscou. Mas o Mateusse, hein? Se esperasse mais duas curvas, passava o Granado sem fazer esforço nenhum. O quinto colocado é o Helio Vamberto. Sexta posição do Givaldo Espíndola. Na sétima nós temos o Marcelo. Se foi uma coincidência. Mas agora ele deu uma... O Granado veio aqui no chat da X-League. Mas ele falou tanta palavra bonita que... Eu só estou vendo aqui o... Essa mensagem foi retirada. Essa mensagem foi retirada. Essa mensagem foi retirada para... O YouTube. O YouTube. O YouTube. O YouTube está censurando o Granadão nesse momento. É Granado. Aí tá. O Paladino está chegando, hein? E o Paladino vai se aproximando. Meu Deus do céu. Não tem nada definido. Ah, Granado. Granado, para você eu não tenho mais nada para falar. Vou só botar as categorias da Vork e da T3. T5 2020. Girando na parte superior direita da sua tela, hein? Mais informações amanhã em VorkCities.com.br. Vem acelerar. Tem Super Clio. Tem DTM. Tem Off-Road. Tem tudo isso e muito mais em VorkCities.com.br. A T5 tá aí. E Tonga Guardia vai abrir a última volta. Cadê o combustível do Tonga? Ali, ó. É um rebotinho. É, rapaz. Você junto com o Tonga Guardia aí. Agora ele vai de sexta marcha até o fim. Mas eu acho que tem combustível para queimar ele ainda. O Tonga Guardia vai dar a Argentina na Itália. Depois de duas vitórias de Ernesto Brock em Spa-Francoxã e em Hermanos Rodrigues. O Tonga Guardia chamou todo mundo para dançar naquele famoso tango argentino. E vai abrir a última volta aqui no circuito de Monza. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Onde está a Tonga Guardia? Onde está a Tonga Guardia? Vai para os boxes o argentino quando o Wii abrir a última volta. Mas Tonga? Não pensou em economizar meu... Não, meu filho. Lino Paladino assume a liderança com um segundo e meio do Emerson de vantagem. O Cherka está queimando tudo agora. Ligou o modo turbo, está saindo cantando o pneu da Shinkane. O Cherka está se arrependendo agora que fez a corrida por volta. Se fosse por tempo que o automobilista ficava dando volta a mais, ele tinha chance. O Lino Paladino é o novo líder. Que corrida é essa? Granada agora? Aquele farol agora, hein, Granada? O Lino deu uma erradinha ali na saída da segunda variante. O Emerson vai se aproximando. São duas curvas de Lesbos pela frente. A primeira já foi e a segunda vem agora. A diferença era de 1.8, cai para 1.1. Fim de prova eletrizante. Não tem nada definido. Vem o Emerson para cima e vem Lino Paladino na ponta. Com o carro da Team CTR Esports. Ia ficando com o Tonga Guardia. Eis que faltou combustível para o argentino. Vem Lino Paladino gastando e sentando o pé no da direita sem medo de ser feliz. Pode trazer a primeira vitória aqui nos eventos da TCR. Vem Lino Paladino pela reta oposta. Falta só uma curva. Falta só uma curva para Lino Paladino. É a parabólica. Emerson tenta. Está difícil. Lá no fundo você vê todo apagado o carro de Matheus que vai ficando com a terceira posição. Lino Paladino vem para contornar a curva da vitória. E aí, meu amigo, para atirar dele vai ser difícil. Sinta o pé no da direita. Lino Paladino apontou na reta para receber a bandeira quadriculada. Para passar, vencer e convencer. Lino Paladino vence os 300 quilômetros de Monza. Recebe a bandeira quadriculada do Lino Paladino. E leva para casa a vitória. E leva para casa os 300 quilômetros de Monza mais alucinante da história da Vork. Eu não sei se teve outro, mas esse aqui eu vou dizer uma história. Da novela do diretor de prova que cai, faltando um segundo para começar o evento. Há um final de corrida completamente inesperado. Passa na segunda posição o Emerson Tercalski. O terceiro é Fabrício Matheus. Quarta posição o Hélio Vamberto. Quinta colocação o Tonga Guardia. Divaldo Espíndola vai ser o sexto. Sétima posição do Marcelo Vieira. Eles chegam disputando. Vão chegar no limite ali, batalhando também. Os dois pilotos já finalizando. Aliás, já finalizaram. Já terminaram ali a corrida. Já estamos só conversando agora. Depois de tudo isso, eu vou parabenizar aí. Desculpe a liberdade. Não é Lino Paladino. É Linossauro. Porque o Lino é mais antigo que eu no Averro. Eu corri na liga desse homem. Entendeu? O cara é gente finerma. Estou bem feliz por ter vencido. Parabéns, Lino. Parabéns, Tcherta, pela segunda colocação. Aqueles que conseguiram terminar também. Vou deixar um salve lá. Pessoal lá da minha equipe. A Forever BR. Com a linha que fez os carros. O que vai falar depois sobre temporada e tudo mais? Vamos falar lá o convencedor. Até para o cara poder descansar também. Que história é essa de Lino? Como é que o Matheus falou ali? Lino... Dinossauro? Não? Lino Paladino. Meu garoto. Que corrida, hein? Que espetáculo. Que vitória. Parabéns aí pela vitória em Monza. Uma corrida muito louca. Teve de tudo. Teve gente parando com o carro no meio da pista porque teve problema com o volante. Teve carro batendo na bandeira amarela. Teve disputas e mais disputas. Teve relargada em cima de relargada. É uma corrida cheia de possibilidades. Inclusive da sua vitória. Quando você era lá o quarto colocado. Era o quarto colocado. E em três voltas tudo mudou. Lino, parabéns. Parabéns pela vitória. Parabéns pela corrida. Fica à vontade. O espaço é seu. O grande vencedor dos 300 quilômetros de Monza. Fala agora com a gente. Cara, obrigado. Muito obrigado. Estou feliz demais com essa vitória. Foi muito difícil. Teve vários pegas. Porta com porta. Eu dei um X na parabólica ali. Incrível. Eu sabia que eu tinha ritmo. Eu treinei bastante com essa corrida. Eu não sou muito bom de acertar o carro. Um pouco difícil para mim. Mas estava bem neutro. Eu sabia que tinha ritmo para fazer uma coisa boa hoje. Quis largá-la do fundão para evitar a primeira chicane. E deu certo. E a corrida foi evoluindo. Eu fui parando nas bandeiras amarelas. E cada vez que eu parava eu ia mais para frente. E aí entramos naquela briga ali na frente. E o cara... Estava muito na mão. Muito na mão. E foi difícil. Alguns caras atrás foi bem difícil de segurar. Alguns eu não consegui segurar. Mas depois o cara errado eu passava. Foi uma corrida incrível. Eu estou muito feliz. Porque são dois anos aí de muita luta lá no iRacing. É difícil demais o negócio lá. E a gente começa a achar que não anda mais, sabe? Que não consegue mais. 58 anos. E foi... Eu sabia que eu tinha que fazer os eventos da Vork. Porque é sempre gostoso. Eu sou sempre muito bem recebido. E, cara, é isso. Fiquei feliz demais com essa vitória. Eu dei pulos aqui. Gritei. Bati na mesa. E a última volta, cara. Quando eu vi o líder entrar para o pitch. Eu falei... Nossa, eu não acredito que eu estou em primeiro. E qual foi a sensação naquela hora ali? Quando você viu... Cara, eu comecei a tremer inteiro, cara. Tanto que eu comecei a errar. E o Emerson encostou em mim, cara. Eu falei... Meu, eu não acredito. Eu vou perder a vitória porque eu estou errando. Aí, meu... Botei a cabeça num lugar, na reta ali. Saindo da lesbo. E ele encostou de vez. Falei... Não, calma, calma. Não erra. É sua. Não erra, não erra, não erra. Aí, vim fazendo redondinho e consegui, cara. Puts, muito feliz. Eu quero agradecer. Agradecer muito, assim, a recepção na VORC. É sempre muito legal estar aqui. O Matheus é um figuraça também que eu conheço de muito tempo. Muito tempo mesmo. Fui diretor da LBN por mais de 20 anos. Vocês... Alguns sabem disso, né? Parei a LBN em 2018. E desde lá eu procuro um lugar para me divertir, cara. E, assim... Estou sempre, sempre de olho aqui na VORC. Quando tem coisa bacana que eu olho e falo... Cara, eu quero andar essa corrida porque a turma é legal. Os carros são bacanas. O modo é bacana. Aí eu faço inscrição e venho, sabe? E essa daqui eu treinei bastante. Eu falei... Cara, eu vou caprichar. E deu certo. Fico muito feliz. Obrigado. Show, show. Parabéns, mano. Parabéns pela corrida. Parabéns pela vitória. Legal demais também o seu depoimento aí. Muito legal. Parabéns mesmo. E é isso, rapaz. Treino traz resultado. O Lino está aí para provar. Andando forte. E contando ali com o que acontece numa corrida. Tudo pode acontecer numa corrida. E garantiu a vitória. Mas achei engraçada essa parte final. Vou perder para a minha tremedeira. Aí complica, né? Cara, eu ainda estou tremendo muito, cara. Estou tremendo. Tremendo para caramba. Respirou e foi ao fundo. Agora calma. Respira, toma água. Lino que a vitória é sua. Está garantida. Deixa eu falar um detalhe interessante. Cerca de um ano e meio, dois anos atrás. Eu tive a oportunidade de comprar um Fanatec. Um CSL Elite. Eu sempre andei de G27. E cara, é a chance. Eu vou comprar. Cara, eu não me adaptei. A pedaleira muito dura. Freio muito duro. Eu comecei a não conseguir andar direito em nada. Eu participava. Eu ia frear o carro, sabe? Não tinha o que eu fizesse que me desse jeito naquilo. Eu comecei a desconfiar, sabe? Até que ele empurrou. Quebrou, não funcionou mais. Eu venci quebrado e comprei no G29. E voltei a andar o que eu andava. Muito feliz. É isso aí. A questão da adaptação e equipamento também. É legal. Eu venho dele. A gente sempre tem aquela ideia de que quanto melhor o equipamento em relação aos dois modelos que o Lino falou aí, com a informação de que o Fanatec é um modelo superior, quanto melhor o equipamento mais rápido fica, mais detalhista fica ali com a possibilidade da redução do piloto. E sempre isso é uma verdade para todo mundo, porque ele tem que resolver isso aqui. Às vezes é adaptação também ao equipamento. E também produtos de ponta a ponta a ponta que o Lino só consegue andar com a linha do Fanatec e com outros ao contrário. E com mais afinidade com o Fanatec, enfim. Legal, parabéns realmente. Parabéns pela terceira produção. E seja a primeira vitória em evento, né? O Brock falou que você ganhou uma vitória aqui. E a segunda já? Qual foi ela? Ele tá na vitória. É a praia dele. Cadê meu troféu? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha, Lino. Vou te falar o seguinte. Enquanto que o Ponto Pérez tudo com o G5 é bonito pra caramba, hein? Não sou mais. Só pra pegar uma mensagem de tipo, eu acho quarta-feira, 8h30 na semana. Olha só. Eu acho que tô com ritmo bacana pra essa corrida. Tô virando um 58 de tanto cheio. Bem constante. Só não queria me envolver em acidentes naquela pireira circana, ainda mais com largada parada. Tem como largar suas fotos? Eu não lembro. Era o Lino que eu ia dando pra ver se eu podia ser. Eu avisei, né? Você pode largar suas fotos, você vai ficar com a sua piscala e largar as fotos. Foi o que ele fez, eu também. Tanto que aqui no resultado final, eu e ele somos um grupo. A gente tá brincando, eu e ele acaba com a sua piscala aqui. Vai ficar querido narrador. Agora, com essa informação aqui, ó. Ponta da liga. Eu tinha acabado de ver aqui o Vale porque eu ia falar isso. Eu não lembro do carrinho verde domingo lá na frente. Eu não lembro dele mais atrás. Mas, pô, a gente já trouxe a tua informação. Veio lá de trás. E veio junto com esse daí que já falou com a gente. Mas você também gosta de afluetar. Era o pobre do filho Santana lá em dois. Se explique e comemore. Estou ganhando a todos. Um excelente Brasil de sábado. Um excelente domingo. Até a próxima. Fui!